Eu poder brincar, falar com os meus amigos sem que ninguém incomode ou diga alguma coisa. Poder fazer as coisas que não podíamos fazer antes. É sermos independentes. Foi quando a minha avó deixou-me sair de casa com os meus amigos. É manter as pessoas fechadas num sítio e elas não quererem. E são presas injustamente, para não nos podermos exprimir.